Gente boa, olhem só, eu vou ler aqui na carta aos hebreus, carta aos que deviam continuar atravessando fronteiras de consciência, os hebreus, os andarilhos da fé, da viagem ininterrupta da consciência e que tinham voltado atrás e toda essa carta é para chamar os que por natureza de vocação deveriam andar para frente, tinham retrocedido para as primitividades fetichistas das crenças, ao invés de evoluírem na liberdade intangível, porém concreta da fé, é a esses que se escreve e aqui no capítulo 9 onde eu lerei, onde o argumento justamente porque eles eram judeus e estavam retrocedendo para a religiosidade fetichista do templo, dos sacrifícios, dos bodes e touros, dos altares, é que o capítulo 9 nos fala acerca disso com as seguintes palavras, dizendo, ora, a primeira aliança, aquela de Moisés, também tinha preceitos de serviço sagrado e tinha o seu santuário terrestre, primeiro o tabernáculo, depois o templo, o templo em Jerusalém, com efeito foi preparado o tabernáculo que foi o lugar original desse ofício sagrado no deserto, cuja parte anterior do tabernáculo onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar, porque quando se escreveu a epístola, o lugar ainda estava erguido em Jerusalém, daí a designação no presente, o lugar está lá, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu, se encontrava o tabernáculo, que hoje no templo de Jerusalém, ou naquele tempo, enquanto o templo estava erguido, ele diz no presente, se chama o santo dos santos, por trás do segundo véu se encontrava isso no tabernáculo. Ora, o santo dos santos, nele, havia um altar de ouro, para o incenso que se queimava. E lá também estava a arca da aliança, com a vara de Moisés, as tábuas da lei e uma porção do maná, a arca da aliança, coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, a vara de Arão, a vara do sacerdócio, que floresceu e as tábuas da aliança de Moisés. E sobre ela, a arca, havia as esculturas dos querubins de glória, que com a sua sombra, cobriam o propiciatório, o lugar dessa oferenda, dessa oferta. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora com vocês, pelo menos não falaremos pormenorizadamente. Diz o escritor de Hebreus e prossegue, dizendo, ora, depois de tudo isto, e de todo esse rito, e de toda essa decoração, e de toda essa preparação, e de toda essa sequência simbólica preparada desse modo, com os significados que carregava, continuamente, entram no primeiro tabernáculo dos sacerdotes, não no santo lugar, mas no santo dos santos, onde acontecem as realizações dos serviços sagrados, ou aconteciam, quando o templo ainda estava erigido. Mas, no segundo lugar, atrás do segundo véu, no ambiente mais íntimo, chamado de santo dos santos, não havia movimento de rotinas em frequência. Apenas o sumo sacerdote, sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, ou seja, levando o sangue, oferece, o templo ainda estava erguido, o verbo é no presente, oferece por si e pelos pecados da ignorância do povo, o sangue que carrega lá para dentro. Querendo, com isto, dar a entender o Espírito Santo, por metáfora, por parábola, por analogia, por arquetipia, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, porque enquanto a estrutura for aquela, o lugar íntimo de Deus não se manifestou para aquele que vive os contimentos, as divisões, as separações, as departamentalizações, propostas por essa arquetipia, por essa montagem, por essa arquitetura de templo, que quer carregar um significado de natureza espiritual. O templo carregava a seguinte mensagem, o homem chega até aqui, o homem fica do lado de fora, no átrio, os que penetram o santo lugar são alguns profissionais da representação dos que não entram, e os que entram no santo dos santos é um só, que faz isso uma única vez no ano, nesse lugar intimíssimo. Portanto, se diz, o Espírito Santo estava querendo dar a entender que o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto esse templo estiver erguido, enquanto a religião for o paradigma, enquanto os modelos de separação e de representação do homem perante Deus, carregarem as oficialidades da religião, enquanto a espiritualidade humana viajar por dentro do aprisionamento desses contimentos, dessa percepção tão primitiva, significa dizer, enquanto isso está erguido na consciência de alguém, enquanto esse é o paradigma da sua espiritualidade, nunca se manifesta nele a adoração profunda em espírito e em verdade, porque a mente dele está toda contingenciada por aqui você entra, aqui você não entra, aqui só os especializados, ali só os que sabem, ali só os santos, ali só os que receberam tal autoridade. A religião funciona com esses cardinalatos da idade da pedra. E o escritor de Hebreus diz, enquanto a consciência é assim, não se manifesta o que já é. Não. Porque isto é uma parábola para a época presente. Nós estamos hoje vivendo o encontro dessas duas percepções, dos que já entenderam e transcenderam e dos que continuam contingenciados e presos. Tem gente adorando a Deus em espírito e em verdade e tem gente na idade do templo. É uma parábola para a época presente. E segundo esta parábola, se oferecem assim hoje, nos cultos da religião, dons, sacrifícios, campanhas, barganhas, oferendas, trocas. Embora estes, esses sacrifícios, oferendas, esses cultos, no tocante a solucionar a consciência com paz, seja num templo consagrado a Jesus, ou seja num terreiro consagrado a quem quer que se o tenha consagrado, nada disso traz paz à consciência. Sim, eles são ineficazes para aperfeiçoar o que presta o culto. Por isso ele continua irresoluto, angustiado, sem solução, incompleto, insatisfeito. Não se completou do ser dele o caminho para dentro do santo dos santos em Cristo. Ele não encontrou ainda o descanso uma vez e para sempre no que Jesus está feito. A consciência dele não repousou na serenidade eterna de saber que todo escrito de dívida que havia contra ele foi rasgado e encravado definitivamente na cruz. Portanto, todo esse arcabouço, esse aparato com o qual você tenta se enganar nos tabernáculos da sua primitividade espiritual, são ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta o culto, que só é aperfeiçoado na intangibilidade de uma consciência que amadureceu na fé, sem setichos e sem barganhos, e adora a Deus em espírito e em verdade. Portanto, essa consciência entendeu que essas coisas não passam de ordenanças da carne, por isso não pacificam o espírito. São absolutamente relativas, por isso não planificam o ser. São só simbólicas, por isso não atendem a demanda de significado profundo da alma. São apenas cenários, não são essências. Por isso não aperfeiçoam aquele que presta o culto. São só ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas, ofertas, dinheiro, diversas abluções, impostas até o tempo oportuno da reforma que já houve. E aqui ele diz, a reforma já chegou, quando ele prossegue diz, quando porém veio Cristo, Jesus, como sumo sacerdote de bens, já realizado, já consumado, já feito, está consumado, está pago. Sim, quando veio Cristo, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, que não foi feito por mãos humanas, ou seja, não desta criação, mas o seu próprio corpo, o seu ser, o seu ente inteiro. Espírito, este é o tabernáculo do culto. Ele é o templo ambulante de Deus entre os homens, o santuário de Deus com os homens. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, ou de relatividades dessa criação de simbolizações, não, em Cristo as simbolizações acabaram. Mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santo dos santos. Não que diante de Deus tenha uma caixinha chamada santo dos santos, isso é uma simbolização para a percepção humana. Ele entrou no santo dos santos, ele nos justificou, nos cobriu, para não usarmos a linguagem do templo, Ele afirmou pela sua justiça, a minha justiça, apesar da minha injustiça, de uma vez por todas, obteve para mim eterna redenção, para além de toda questionabilidade, e estabeleceu a graça como bem absoluto no meu ser. Portanto, gente, se o sangue de bodes e de touros, lá no templo de Jerusalém, e a cinza de uma novilha, as pergidas sobre os contaminados, os santificava simbolicamente, enquanto Jesus não tinha vindo, apenas como paliativo psicológico para a alma culpada, quanto mais agora, quando nós somos justificados pela consciência do sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, pela certeza absoluta, por que que conscientes disso não servimos, então, ao Deus vivo, em Espírito e em verdade, ao invés de vivermos os primitivismos das crenças dos alienados, dizendo, ó Deus, eu vou te dar dinheiro, mas me ajuda, eu vou te dar uma grana, Senhor, mas, por favor, não esquece de mim, eu vou fazer essa campanha 30 dias, vai ser meu sacrifício, minha renúncia, mas não esquece de mim, eu vou subir o monte Gerezim, mas não esquece de mim, eu vou subir o monte Sião, mas não esquece nem de mim, nem da vovó, nem do João, é de Cristo, é do Cordeiro Eterno, é do Sangue Absoluto, que acabou todas as relatividades, é dele que estamos falando, isso aqui se diz, que a consciência não vai encontrar paz, enquanto quiser as soluções de bodes e de todos, enquanto quiser se satisfazer com as mecânicas litúrgicas do tempo, enquanto imaginar que a obra de Deus consiste numa magia de sequências espirituais, e não no que Jesus fez, consumou e acabou definitivamente na cruz, de telestais, está pago, está consumado, é por isso que você sofre, porque bodes e touros não vão lavar você, porque os cultos das suas oferendas são apenas cenografias e presépios, de representações desejosas de paz, mas culposas de um coração que não se apropria nunca, da única realidade concreta, a única coisa concreta para quem fala de Deus, é tomar posse pela fé de bens não concretos espirituais, mas você só se apropria disso pela fé, porque assim como a minha mão está para o meu corpo, a minha fé está para o meu espírito, é com a fé que eu tomo posse dos bens imateriais, do espírito, da paz, da convicção, da certeza de que foi feito para sempre e não tem repetição, e eu não serei mais repetido, em Cristo eu estou acabado para a vida eterna, eu estou completo, eu estou coberto, na história eu continuo crescendo de relatividade para maturidade, mas em Cristo eu já sou quem eu fui feito para ser, é por isso que eu não desisto, deixando coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para ser quem em Cristo eu já sou, e sei que fui chamado para ser, por favor, Espírito Santo, tem tanta gente servindo a Jesus sem paz, tem tanta gente que quer encontrar Deus no templo, quer encontrar Deus na organização, na instituição, nas sequências litúrgicas, nas novenas, nos ritos, nas oferendas, nas catedrais e nos terreiros, tanta gente, querendo segurar a Deus em algum pedaço de coisa, prender Deus a um contrato, por favor, por favor, Jesus, que o Espírito Santo nos salve de tamanha idiotice, a qual temos estado presos, e que Ele nos convença agora de que tudo já está feito, que todos podem orar, todos podem receber, todos podem ser curados, tudo é de graça, não há preço humano nenhum a ser oferecido como barganha, já está tudo pronto, eu só tenho que tomar posse, o resto vai ser desenvolvimento da minha vida grata diante de Ti, nada além disso, por favor, Jesus, demole os altares da burrice espiritual na nossa mente, tira o véu dessa burrice do nosso entendimento, e quebranta-nos hoje, amolece-nos na graça e no entendimento, e ajuda-nos a perceber que, enquanto estiver esse tabernáculo erguido na cabeça da gente, a graça não se manifesta, enquanto a gente, tendo sido iluminado, prefere, todavia, a sombra e não a luz, a graça não se manifesta na gente, enquanto a nossa segurança é o símbolo e não Jesus, a graça não se manifesta na gente, ajuda-nos a entender isso, por favor, é o que eu te peço agora, em nome de Jesus, amém, e amém. Vem e vê TV, o canal é você. Vem e vê TV, o canal é você. Vem e muito mais!! Obrigado.